Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal da Vestical Treinamentos. Meu nome é Murilo Nunes, eu sou instrutor credenciado junto à Polícia Federal. Eu trabalho nesse segmento da segurança privada há mais de 20 anos. Eu comecei a trabalhar em 1998 como vigilante. E olha só que interessante, as coisas vão mudando ao longo dos anos. Sempre as pessoas me procuram, por eu ter uma escola de formação, me perguntando valores, horários, carga horária e todas as áreas específicas sobre vigilante, querendo fazer um curso de vigilante. E sempre oriento o seguinte. Antes mesmo de você fazer o curso de vigilante, comece pelo início, comece mais devagar. Não pule etapas para que você não venha fazer o investimento errado. Por quê? Faça o curso primeiro de porteiro. Você fazendo o curso de porteiro vai abrir a sua mente e os seus conhecimentos para que você comece a trabalhar no segmento que mais aproxima do vigilante, que é o porteiro. E o curso de porteiro que nós ministramos, ele é tanto curso de portaria quanto também de vigia. Vai vir no mesmo certificado essas duas nomenclaturas, porteiro e vigia. Para que você possa, então, com esse certificado em mãos, ser inserido no mercado de trabalho com mais facilidade. Existem centenas e milhares de vagas de porteiro e vigia hoje em todos os lugares. O porteiro, ele não só trabalha em prédios. Ele trabalha em condomínios, em shoppings, escolas, indústrias, independente do local. Onde estiver uma portaria, está ali exercendo o papel de porteiro. E o papel de vigia que no curso vai te habilitar e diferenciar o que é um porteiro e o que é um vigia. Depois que você entrar no mercado de trabalho, que a exigência é bem menor, em questão de escolaridade, em questão de experiência, não há exigência. Não há exigência em questão de altura, tamanho, peso, não há essa exigência. Até mesmo se você for homem ou mulher, o segmento de portaria, ele está aberto para todos os segmentos. Não há uma distinção, não há discriminação, não há uma questão mais própria e específica sobre aquele perfil específico na hora da contratação. Não há. Então qualquer pessoa pode ser um porteiro, você mesmo. Com certeza você já viu pessoas de mais idade, pessoas jovens, homens, mulheres, moças, senhores, senhoras, trabalhando em uma portaria. Então é mais fácil de você entrar. Depois que você entrar na área de portaria, adquiriu ali uma experiência que é muito próxima do vigilante, até mesmo a sua carga horária, que boa parte das vezes oferecida do mercado de trabalho, é a 12 por 36. Aquela carga horária que você vai trabalhar um dia sim, um dia não. Adquiriu ali uma experiência, gostou da profissão, passou ali seus 3 meses, 4 meses, se adaptou a essa nova profissão, aí sim eu te aconselho você procurar uma escola de formação e começar o seu curso de vigilante. Qual o motivo que eu te digo para você não fazer o curso de vigilante antes? O curso de vigilante, ele tem 200 horas, independente de qualquer lugar que você for fazer. Existe uma legislação, uma lei, que é a Lei 7.102. 200 horas, essas 200 horas, essas 200 horas distribuídas, dependendo da escola que você for fazer, se é a tarde, de manhã ou de noite, vai dar mais ou menos uns 3 meses, de 2 meses a 3 meses de curso. Depois que você finaliza o curso, toda aquela documentação será levada lá para a Polícia Federal para ser avaliada. Depois de avaliada, vai ser emitido para você um certificado. Esse certificado para chegar na sua mão, em média, de 30 dias, ou seja, de um mês. Se o curso de vigilante é de 2 a 3 meses, dependendo da carga horária que for dividida, então imagina 3 meses fazendo o curso. Imagina mais um mês para você receber seu certificado. Aí já deu 4 meses. Vamos imaginar que você vai demorar mais de 15 a 30 dias. Vamos ser bem objetivo aqui para você conseguir uma vaga de emprego aí, mesmo você não tendo experiência nenhuma na área de vigilância. Se você tem uma padrinhagem, se você tem alguém que te indica. Aí você começa, então, a trabalhar depois de quanto tempo? Depois de 4 meses. 3 meses fazendo o curso, 1 mês para receber o seu certificado, e mais 1 mês para você conseguir um emprego. Então é média de quase 5 meses para depois começar a trabalhar. Você consegue? Tem remuneração para te manter durante esse período? Dificilmente. Então o curso de porteiro é mais rápido, porque o curso é só um dia. É isso mesmo. Um dia. Ah, eu vou aprender com um dia? Faz o curso para você ver, principalmente aqui na Vestical Treinamentos. Hoje nós temos mais de 7 mil porteiros formados pela Vestical Treinamentos. Nós estamos no mercado há muitos anos. Nós somos pioneiros na área de portaria e vigia. Esse é o nosso aconselho. Se eu não gostasse de dinheiro, eu ia falar o seguinte. Faça o curso logo de vigilante, porque o curso de vigilante, você vai ter um investimento de aproximadamente... Vamos pensar que o curso é 600 reais, que é a média. Durante esses 3 meses de curso, você vai gastar com alimentação, transporte, documentação, que será várias e várias. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando as documentações para fazer o curso de vigilante. Não é qualquer um. Para começar, tem que ter no mínimo 21 anos. Você tem que, no mínimo, comprovar a sua quarta série. E você tem que ter todos os seus documentos cívicos e militares em dia. Então, demanda tempo e dinheiro e recursos para você adquirir toda essa documentação. Então, vamos colocar a média de 600 reais o curso e média de uns 400 reais de transporte, alimentação, documentação, uniforme, apostila. Vamos colocar, então, fechar nos mil reais. Você tem mil reais para investir no curso de vigilante nesse exato momento? E depois do curso concluído, qual a garantia que você tem que você vai começar a trabalhar? Porque você não tem experiência e nessa área exige muita experiência. Se você já chega com experiência na área de portaria, a empresa vai te ver com outros olhos. Porque você começou as etapas de uma forma correta. Fez um curso de portaria, começou a trabalhar porque o mercado é muito maior, muito mais amplo e as exigências são muito menores. Depois que você pegou essa experiência, a possibilidade de você entrar na área de vigilância, com certeza, se torna muito mais fácil. Muito mais fácil. Vamos ser que inteligente. Ah, o desemprego está grande, está tudo. Então, vamos parar. Vamos parar a vida, vamos ficar dentro de casa, vamos trancar a porta, vamos esquecer do mundo. Não é assim. Nós temos que nos arriscar. A gente tem que se lançar, pelo menos escolher algum caminho. Eu só estou aqui falando de alguns caminhos que você pode percorrer para melhor chegar o seu objetivo final, que é trabalhar como vigilante. Depois que eu começar a trabalhar como vigilante, aí eu posso também fazer outros cursos. Um exemplo disso é os cursos de expansões. O de expansão, você está lá trabalhando como vigilante, agora eu quero trabalhar como transporte de valores. Vai lá e faz o curso, porque são mais 50 horas e não é barato. Hoje, uma extensão de transporte de valores está mais ou menos de R$300 a R$400. Estou colocando um valor final, porque você vai ter que tirar a documentação, vai ter o transporte, vai ter o curso, vai ter a apostila. Média de R$400. Ah, eu quero trabalhar de escolta armada. Vai lá e faz o curso de escolta armada. Ah, eu quero fazer, eu quero trabalhar em eventos. Vai lá e faz o curso de extensão de eventos. E por aí vai. A gente vai se melhorando, vai se qualificando, vai se preparando cada vez mais para que você possa ter sucesso na sua vida profissional. Eu estou te dando aqui os degrais a serem percorridos. Ah, eu quero ultrapassar esse degrau. Ah, eu quero fazer logo, isso fica um critério seu. Eu estou aqui com a minha experiência de mais de 20 anos transmitindo para você. Eu gostaria de estar ouvindo e vendo um vídeo desse há 20 anos atrás. Eu não tive essa oportunidade. Alguém foi e me jogou. Alguém falou, ah, vai lá e faz. Você entendeu? E a concorrência, com certeza, 20 anos, 1998, era bem menor. Para aqui na minha cidade, tinha só duas escolas de formação. Hoje aqui, passa, posso encher as mãos assim. Tudo muda, tudo muda. E nós temos que fazer esse caminho de uma forma mais exata, mais objetiva, mais inteligente, para que a gente não tenha ali a decepção depois. Nada hoje... Ah, eu tenho alguma garantia? A gente não tem garantia nem que vai estar vivo daqui dois minutos. A gente não tem garantia nenhuma na vida. Pessoa se prepara para casar, namora, noiva, casa. Depois descasa. Casa duas, três, quatro vezes. A gente não tem certeza de nada. A gente sabe as probabilidades. É igual você se manter vivo. Se você, hoje, ficar dentro de casa, com certeza, a chance de você estar mais sadio e longe da violência urbana vai ser maior do que você for numa festa lá à noite e andar nas madrugadas aí na sua cidade. A violência, ela vai estar mais próxima de você. As probabilidades. Mas pode cair um avião aí dentro da sua casa aí agora? Pode. Pode cair aqui na minha. Então, nós estamos falando de probabilidade. A chance de você começar a trabalhar com o porteiro é bem maior do que você trabalhar com o vigilante. Depois que você entrar com o porteiro, aí sim eu vou fazer o curso de vigilante. Você entendeu? Só estou aqui tentando abrir sua mente, entender, porque eu poderia muito bem vender o curso de vigilante de imediato. O curso é mil reais. O curso de porteiro é micharia. Olha aí para você ver no site. Quanto que é? Olha aí para você ver. Ainda divide duas vezes o cartão. É incrível. Eu não estou aqui sendo o mais sincero e o mais claro, o mais objetivo, o mais transparente possível. Espero aqui com esse vídeo que abra a sua mente para que você possa então fazer o curso. Mas decida isso hoje. Você está pensando em fazer isso quantos anos atrás? Quantos meses atrás? Não, um dia, agora e tal. Para agora. Invista em você. Invista. É um curso rápido, prático, barato e bem objetivo e com um certificado que vale em todo o território nacional. Ah, e o nosso curso de porteiro e vigia vai disponibilizar para você online, principalmente para você fazer o download de uma apostila que ela é a mais completa hoje do Brasil. Toda ilustrada, bonita, linda, maravilhosa. Fantástico. Eu vou deixar até meu WhatsApp. Quando você estiver fazendo o curso, me manda aqui pelo WhatsApp também a apostila também para eu poder estudar aqui no meu... Porque você pode baixar aí. Quando você for fazer o curso, vai clicar lá. Download. Vai fazer o download. Bem simples. Vai receber o certificado aonde? Aí, no seu e-mail. Só abrir o e-mail aí no seu celular. Seja onde for, no computador, qualquer lugar você vê esse vídeo. É igual você está vendo esse vídeo aqui agora, as videoaulas. E é seu para sempre. Ah, eu tenho dúvida? Retorna lá. Depois do curso concluído, você tiver dúvida? Aqui no WhatsApp, aqui o WhatsApp, você pode entrar em contato comigo que eu esclareço qualquer dúvida. Nós estamos aqui para isso. Trabalhamos com isso. Eu sou instrutor há muitos anos e nós queremos aqui o seu sucesso. A grande verdade é essa. Tá bom? Obrigado por estar aqui até agora aqui no nosso vídeo. Inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo. Faça os cursos nossos. Tem outros também. Tem até curso gratuito. Dá uma olhadinha lá embaixo para você ver. Tá bom? Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abração.